E aí, pessoal, somos do Magic Kingdom, vamos comemorar meu aniversário de 40 anos, 40 anos. A gente está aqui, ó, perto do... quer saber? Rodin, vamos dar uma volta para as crianças, tirar foto, vou fazer aqui. Como é que foi que você ficou? Como é que foi que você ficou? Por que você ficou assim? Porque a minha mãe está gata. Eu gostei do meu dedo, eu vou cuidar. Vamos andar de tapete? Vamos, baby? Vamos andar de tapete, garazinho? Vamos? Que frio! Tá muito louco! Ai! O pé gritou! Olha! Olha, que bonito! A gente vem aqui, é o Tiquiru, é esse não, é o Tiquiru, é um solzinho que tem com patos de mentira. É o Tiquiru, é o Tiquiru, é o Tiquiru, é o Tiquiru. Tiquiru, é o Tiquiru, é o Tiquiru. Vai agora no Pirata do Caribe que tá dizendo que tá 10 minutos, foi quase um milagre. Mas isso aqui pode estar errado. Mas pode molhar. Será que o pessoal tá com medo de molhar, por isso que tá com medo de molhar? Tá vazio? Não molha muito. Por que você pular a sua vida com Davy Jones? Têm que ver, não? Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Não, tome, tome, tome. Tome, tome. Tome,鳴 me what´s got the goods. Aaaah! Ahahahah! A gente vai agora, baby. Uma pequena sereia. Uma pequena sereia. São 10 minutos também, filho. Acho que está todo mundo lá. Splash. E no site é nóis. Você está tão caro e free. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você quer o bingalo-bos? Eu tenho 20. Eu não sei. Não sei. Eu quero mais. Eu quero mais. Um dia, quando eu estou comiçado, quando eu estou comiçado, eu estou comiçado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, até a próxima que vai ser o aniversário do Renan, depois do bem. E vamos vir aqui mais vezes e filmar pra vocês, tá bom? É isso, espero que tenham gostado. Beijo, tchau. Tchau, tchau.